Bom, então vou mostrar onde que vai a terra e a água, né? A terra vai aqui, ó, em cima, vendo? Fica essa parte de embaixo protegida. Aí conforme coloca a água, a terra vai entrar naquele vão e vai ficar embaixo. A água fica embaixo, a água não sai daí. Aí o excesso vai sair pelos buraquinhos, pelos buracos de cima. Isso é o excesso da água e da terra. Agora aqui, um já com terra completo, já. Aqui embaixo tem água, ó. Aqui tem água. Dá pra ver, acho que dá pra ver ela se movimentando ali, né? Agora pra cima não tem nada, ó. Esse aqui não tá plantado ainda. Mas aqui já tem um. Já tem um com morango, aqui, ó. Esse, esses com morango. Então aqui já dá pra notar, pra notar que tem água aqui embaixo. Se fizer assim, ó. Ó lá, ó lá a água. Ó, quando aperta, a água sai só naquele buraquinho. Mas ela não, ela sempre vai ficar aqui, ó. Nessa parte de baixo. Ó a água. Ó W. Ó W. Ó W. Ó W. Ó W. Man.